Com a dica de hoje, Lili, pipoca, gente, olha essa tiara de pipoca, olha isso aqui, fiz também no reclipe, bem a cara de junho, bem realista, e são raras as pessoas que não gostam de pipoca, gente, tá muito linda. A intenção dessa coleção, essa aqui é a primeira, tá, é trazer 100 idades pra esse período, que adulto, juvenil, infantil, todo mundo possa usar, e parece que eu acertei, porque ontem entrou muita encomenda dela, gente, pra adulto e pras adolescentes, eu fiquei apaixonada, essa daqui é minha, eu vou tá usando ela pra participar das feiras, e olha, eu tenho certeza que vai ser sucesso. E agora eu vou fazer todo esse modelinho aqui, vou mostrar como fazer a pipoquinha e montar o arquinho com vocês nesse vídeo, então veja todos os detalhes. E se você ainda não se inscreveu, não ativou o sininho e não deixou o seu joinha, aproveita e faz isso agora, tá, pra você não ficar por fora de nada. Vamos lá, tá, vamos lá, pra fazer a pipoca, primeiro eu vou dar o material da pipoca, eu vou tá usando esse aqui, é o pompomzinho de 10 milímetros. Nós vamos usar pompomzinhos, tanto pra montar a pipoquinha e depois pra decorar o arquinho. Aqui, ó, eu vou precisar de 5 pedacinhos da fita número 2. Eu escolhi a de poá e a branca, você pode usar só a vermelha, só a de presponto, eu botei duas cores pra poder similar o balde, né, de pipoca. A número 2, 10 milímetros, 5 centímetros, gente, tá, 5 centímetros. Vou precisar de um pedaço de filtro, aproximadamente 7 centímetros, por 10, pra fazer o baldinho. Pra fazer o laço da pipoca, eu separei essa fita aqui, 18 centímetros. Número 2, botei amarelinha. E um... Decoração aqui, ó. Aqueles corações de tecido, minha mão tá toda manchada da tinta, porque eu tava misturando. E a tinta, tava agora fazendo a mistura, porque eu tingi, tá vendo a pipoquinha aqui? Essas duas tintas, deixa eu mostrar o código pra vocês verem quais são as cores que eu misturei, tá? Aqui eu já deixei ela, ó. Prontinha. Já acabei de sujar o dedo de novo. Prontinha pra uso. Eu misturo na tampinha, tá vendo? E pego um pauzinho pra poder fazer a aplicação. Aquele pau de laranjeira. Eu não pego nem pincel, porque tem que ser na pontinha pra poder tá colocando. E pra tiara, o arquinho encapado. Escolhi a fita vermelha com três pontos branco, pra sobressair. O gabarito de 8 centímetros. Fita número 2, amarela pro acabamento. E dois pedaços de fita de 36 centímetros e meio. Fita número 5. Aqui eu tô trabalhando com a Sinimbu e com a Kit. Pra poder tá fazendo o laço. Mas esse aqui eu vou deixar separado, porque nós vamos começar agora o trabalho. Vai ser montando o baldinho da pipoca. Então, vamos lá? Eu vou começar, deixa eu virar. Eu vou começar a colar, a fazer a montagem do balde. Ele vai ficar dessa forma aqui. No feltro. Aqui embaixo, depois nós vamos acertar. Então, eu vou sempre colocar viradinho, abrindo, tá? Aqui embaixo, vai ficar mais fechadinho que aqui em cima. No final, eu vou passar a medida que ficou o baldinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. Cola quente. Pode também colar com cola de silicone. Pegar mil, tá? Vou virar. Pra poder começar a montar o baldinho, ó. Assim. Ficou desse jeito aqui. Agora, eu pego. Vou passar cola quente aqui. Aí, eu vou colocar um pedacinho branco. Nessa posição, assim. Fica igual um leque, gente. Em cima fica mais abertinho do que embaixo. Agora, aqui, ó. Eu vou colocar um vermelho. Ali. Agora, um branco. Aqui, eu boto bem na pontinha. E aqui embaixo, eu vou acertando, tá? Agora, nós vamos pro último pedacinho. Ali. E ok. Ó. Deixa eu apertar agora. Pra poder espalhar bem a cola, tá? E as medidas ficaram. Em cima, aqui, no baldinho. Cinco centímetros. Embaixo, quase três, gente. Agora, nós vamos montar a pipoca. A pipoca sempre vai ser de três em três pompons. Sempre vai pegar já os três assim. Não precisa colar antes de colocar, não. Aí, eu faço aqui, ó. Onde eu vou colocar a primeira. Aí, eu pego. E já faço isso, ó. Coloco. E aperto. Tá? Vou separar mais três. Aí, eu pego aqui, ó. Coloco a cola. Vou pegar os pomponzinhos e já vou colocando, ó lá. Vou apertando. Separar mais três aqui. Aqui, eu vou subir um pouquinho. Fazer bem na beiradinha, lá em cima. Porque esse lado aqui é o lado do lacinho. Aí, eu coloco essa pipoquinha virada igual um triângulo. Porque o lacinho vai entrar aqui, tá? Olha lá. Separar. Três. E três. Aí, boto aqui cola quente aqui. E boto cola quente aqui. Então, ó. Aqui eu venho. E aqui eu venho. Prontinho. Ali. Agora, deixa eu apertar. Ficou um espacinho, gente. Aqui no meio, mas não tem problema não, tá? Depois, a gente vai colocar um pomponzinho pra preencher. Mas depois que pintar, tá bom? Agora, mais três. Pra ficar a pipoquinha cá de cima. E... Vou apertar ela aqui. E ok. Ó. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, eu vou preparar o laço. Enquanto a cola tá secando um pouco. Tá consistente pra cortar. Que a gente vai tirar essa sobra do filtro. Então, enquanto é isso, vamos fazendo esse lacinho aqui, ó. Vou pegar a ponta. Cortar desse jeitinho. Aí, vou dar aquela selada. Ela. Agora, eu vou marcar o meio. Marquei. Então, ó. Eu vou vir aqui. Vou fazer um lacinho. Assim. Ali. Aí, eu abro. Passo cola quente aqui. E aqui, ó. Olha que fofinho. Pode fazer um chanelzinho também, tá? Agora, nós vamos pegar o baldinho. E eu vou cortar. Gente. Vou tirar o excesso do feltro. Aqui embaixo, eu vou igualar. Viu? Acertar, né? E aqui, ó. A gente vai trabalhar. Tirando todo esse excesso. Essa sobra. Desse feltro. Por isso que eu gostei mais do branco. Porque nessa parte da pipoca, ele preencheu mais. Prontinho. Olha que lindo. Agora, com muito cuidado, a gente vai selar. Essa parte do pompom, gente. Tem que ter muito cuidado pra selar, pra não queimar o pompom. Vamos colocar o lacinho agora, ó. Eu vou pegar aqui. Vou passar cola quente. Vou aplicar ele aqui, ó. Nessa lateral. Tá vendo? Ali. Tá? Ficou desse jeitinho aqui. Agora, eu vou pegar um coraçãozinho. Eu vou colocar também cola quente. Eu vou aplicar aqui. Gente. Esse coraçãozinho que eu coloquei o branquinho, mas eu gostei mais do vermelhinho. Mas o meu vermelhinho acabou. Ó. Agora, eu vou fazer a pintura. Como que é feita a pintura? Eu vou pegar essa tinta que eu misturei. Pau de laranjeira, tá? E vou só colocar aqui, ó. Fazer o biquinho aqui dentro. Ali, ó. Vou pegar aqui. Entre as três, tá? É só entre os três que a gente colocou. Colado. Só no meio daquelas três. A gente tava colando três em três. Então, aí, ó. Você vai fazer assim. Ali. Ó. E aqui. Feito isso. Olha que lindo que fica. Vou colocar aqui pro lado, que depois no arco vai precisar. Agora, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui e aqui. Eu vou fazer a preenchimento com pompom. Ali, ó. Vou colocar mais um pompomzinho aqui. Pra não ficar aparecendo aquela pontinha. Ó. E outro pompomzinho aqui. Já é o suficiente, gente. Olha que lindo que ficou. Ah, meu Deus. Tá prontinho o baldinho de pipoca. Se você quiser colocar no biquinho de pato, parou aqui. Agora, nós vamos seguir pro arquinho, tá? Vou fazer agora o lacinho com vocês. Então, deixa eu selar essa ponta. E o acabamento do arquinho, pra vocês verem como que é feito. Então, eu vou pegar aqui o gabarito. Se for na mão livre, também dá pra fazer, tá? Vou girar. Escolhi essas cores, porque super combina, né, gente? Vou dar uma selada. E vamos dar seis pontinhos. Começando por cima. Então, ó. Um... E vou puxar. Ali, ó. E agora, eu vou voltar com a agulha pra fazer o ponto cego, gente. Prontinho. Agora, a gente vai cortar aqui pra finalizar. Ficando desse jeitinho aqui, ó. Aí, agora, eu vou tirar aqui um pedacinho de quatro centímetros da fita número dois. E vou colar aqui atrás. Isso aqui é pra segurar na tiara. Vou pegar aqui. E vou fazer o acabamento agora com a fita dois, ó. Vou dar duas voltas. Vamos lá. Cortei. Agora, colei aqui. E selei. E vou pegar a tiara, tá, gente? Eu pego esse lado aqui. Na altura de onze centímetros e meio. Onze centímetros e meio. Eu vou passar cola quente. E vou colocar o lacinho dessa forma aqui, ó. Prontinho. Ali, ó. Aí, vou virar. Passar cola quente aqui. E aqui. Eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Pro lacinho ficar bem firme no arquinho, tá? Pronto. Agora, nós vamos colar a pipoquinha. E a pipoca, ela vem logo acima. Deixa eu segurar com a cola tinta aqui, ó. Eu coloco ela nessa posição aqui. Então, eu vou passar cola daqui aqui, gente. Então, eu venho aqui, ó. Vou passar cola quente. E vou colocar a pipoca. Fica super leve. Ó. Centralizando. Na hora de apertar, tem que ter cuidado. Por causa da tinta. E coloquei a pipoquinha, gente. Olha que lindo. Vou colocar o biquinho de pato só pra segurar aqui. E vamos fazer agora os detalhes. Aqueles detalhes das pipoquinhas com pompom. Então, eu vou pegar, ó. Três pomponzinhos. Vou colocar uma pipoquinha aqui. Ó. Apertar. Tá? Agora, eu vou colocar mais três pipoquinhas aqui no arquinho. Aí, vem. Coloca aqui. Aí, eu coloco mais três pipoquinhas. Três pomponzinhos pra formar uma pipoquinha ali. Aí, vou fazer mais um aqui. Ó. E agora, mais uma pipoquinha aqui, ó. Aqui é mais três pomponzinhos. Então, ó. Prontinho. E pra finalizar... Deixa eu tirar esse excesso aqui. E pra finalizar, nós vamos colocar a tinta, gente. Ali, ó. Vai pintar ali no meio. Pra dar aquela corzinha do milho. Facílimo de fazer. Não falei com vocês? Então, ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Que tenha trago inspirações. Tá? Motivação. E... Que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Tá aqui. Essa dica. Espero mesmo que vocês tenham. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Que eu venho, vou tentar dar olhando, vou fazendo os nossos próximos vídeos. Isso aqui faz parte dessa coleção de junho agora. Que é a caipira. E vambora, gente. A vida é essa. A vida é um propósito. É um presente. E é um dia após o outro. E é desse jeito que a gente vai indo vencendo. Acreditando, sonhando, realizando e colocando Deus na frente de tudo. Bom. Fica com Deus. Até a próxima dica. E pipoca pra todo mundo. E pipoca pra todo mundo.